Fala galera, beleza? Então vamos na continuidade das nossas vídeo-aulas. Hoje eu vou estar usando o quadro, porque eu não consegui montar os slides para os problemas técnicos. Mas não tem problema, tá? Vamos ver essa parte aqui da unidade 7, né? Lá da página 20 até 24. Então a gente vai ver algumas coisas aí dessas páginas, tá? Então o que é? Resolução de equações polinomial do segundo grau. O que é uma equação polinomial do segundo grau? É aquela equação onde o maior expoente da incógnita é o 2, se é o quadrado, tá? Então eu chamo de uma equação do segundo grau. Eu tenho três formas de uma equação do segundo grau. Eu tenho essa primeira aqui, que eu tenho lá, o x ao quadrado, menos 25x, né? Menos 1250 igual a zero, tá? É uma equação que está igual, tem uma igualdade que é igual a zero, tá? E eu tenho uma incógnita que o expoente é o 2, né? E eu tenho outra incógnita que o expoente é o 1, que é só o x, tá? Inicialmente, tipo, vamos só dar alguns nomes aqui, ó. O que tem o x ao quadrado, eu tenho que ter o x ao quadrado para ser o segundo grau. O outro que não é o quadrado, o número que será independente, vai chamar de b, tá? Já? Vamos ver o porquê. E o número que não tem letra nenhuma, que se chama termo independente, vamos chamar de c. É mais pra frente, né? Quando a gente for resolver essa equação completa aqui, a gente especifica mais quem que é a, quem que é b, quem que é c, tá? Mas, por enquanto, o cara que está com o x é o b, o cara que está sem letra nenhuma é o c, ok? Então, essa equação que tem o x ao quadrado, tem o b e tem o c, eu chamo de uma equação polinomiana do segundo grau completa. Porque ela tem os três termos. Então, quando tem os três termos da equação, ela é uma equação polinomiana do segundo grau completa. Agora, quando falta um, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, 4x ao quadrado mais 3 igual a 0, né? Quem que está faltando aqui? Está faltando o cara que tem o x, ó, então está faltando o b. Então, quando o b for igual a 0, eu não tenho ele, ó. Então, está faltando um termo aqui. Então, eu digo que ela é uma equação incompleta. Assim como se, de repente, falta o termo independente, ó, falta o c, ou seja, o c igual a 0. Não tem, tá? Também é uma equação incompleta. Então, hoje, nós vamos resolver essas duas equações incompletas, né? Tem formas diferentes de resolver elas, tá? Primeira equação é essa aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 3, né? Então, como é que a gente resolve essa equação quando falta o b? Bem simples, a gente isola a variável x ao quadrado, ó. Tudo que for um valor numérico, a gente vai passar para o outro lado da igualdade. Assim como é que a gente resolvia do primeiro grau, só que vai ter só um critério a mais no final. Então, aqui, primeiro, ó, eu tenho que isolar o x ao quadrado. Então, o que é que eu tenho que tirar? O mais 3 e o menos 4. Para isso, né, eu vou isolar, vou passar para o outro lado. Sempre começa aquele termo que está somando ou subtraindo, no caso é o 3. Eu vou tirar o 3 daqui e vou passar para o outro lado mudando o sinal. Então, aqui, ó, menos 4x ao quadrado é igual a, era mais 3, vai aí, menos 3. Beleza! O que que falta ainda? Tem que tirar esse menos 4 daqui, tá? O menos 4 aqui, ele está multiplicando o x, ó. Então, eu vou tirar e até que passar para o outro lado dividindo, ó. Então, repete o x ao quadrado, igual, repete o menos 3. E o 4 que está multiplicando, passa dividindo, ó. Então, ficou lá, menos 3 quartos, né? De ouvir de sinal, menos e menos é mais. Então, x ao quadrado é igual a 3 quartos. Agora que veio o x da questão aqui, ó. Uma equação do segundo lugar, ela sempre vai ter dois resultados, tá? Nesse caso aqui, ó, como eu tenho x ao quadrado, eu quero saber o valor do x. Então, eu vou tirar esse quadrado fazendo o quê? Colocando uma raiz quadrada dos dois lados da igualdade, ó. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 3 quartos, ó. Por quê? Fazendo isso dos dois lados, eu não altero a igualdade. Por que isso? Eu consigo simplificar, ó. Raiz quadrada de um número ao quadrado, eu simplifico o quadrado com a raiz. Então, vai ficar só o x. Que é igual, aí eu vou extrair a raiz, o número do outro lado. Se der, beleza. Se não der, só repete. Então, ó, raiz quadrada de 3 existe? Não é exata. Então, deixo na raiz. Então, raiz de 3 sobre raiz do 4 é o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, aí embaixo fica só o 2, ó. Então, o número que dá para tirar a raiz, eu tiro. O que não dá, eu deixo na raiz. E, lembrando que, quando eu faço essa igualdade, o segundo coloca aqui mais ou menos, tá? Por quê? Porque a equação de segundo grau vai ter dois resultados. Ou seja, eu vou ter um x1, que vai ser raiz de 3 sobre 2. E um outro x, vou chamar x2 aqui, ó. Vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, a equação incompleta, onde o b é igual a zero, ou seja, falta o termo x, tá? Sempre eu vou ter os resultados iguais com o sinal contrário, ó, raiz de 3 sobre 2 positivo e menos raiz de 3 sobre 2, tá? Ou seja, eu posso escrever dessa forma ou só simplesmente colocar lá, mais ou menos raiz de 3 sobre 2, tá? As duas formas de resultado estão corretas. Beleza, gente? Agora aqui, quando falta o termo c, quando eu não tenho esse termo independente, esse valor numérico, porque eu tenho só as variáveis, x² e x, tá? Aqui a gente vai usar aquele critério de fatoração lá do fator comum, tá? Por quê? Quem que é fator comum aqui, ó? Eu tenho x² e menos 6x, eu tenho x, ó. x aqui e x aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência, ó. Então, eu coloco um x só, né? Vou fatorar, x², coloquei 1 em evidência, vai ficar só o x. Lembra que x² é x vezes x. Menos, né? 6x, ó, tirei o x, coloquei em evidência. Então, ficou só o valor numérico 6. Igual a 0. Percebe que eu tenho dois valores de x aqui. O primeiro x, que é esse aqui, ó, se eu passar tudo isso dividido por 0, vai dar 0. Então, o primeiro sempre vai ser igual a 0. Então, x1 sempre é igual a 0, tá? Para a equação incompleta, onde não tem o termo independente seu. Esse é o valor numérico sozinho, tá? Então, x não é igual a 0. O outro x, como é que eu determino? Com esse valor aqui, que está dentro do parênteses, ó. Eu vou pegar x menos 6 e vou fazer igual a 0. Então, ou seja, o menos 6 está desse lado, só passar para o outro lado mudando o sinal. Então, x é igual a 6. Então, esse é o x². Então, tá, obtivemos os dois, já que a equação do segundo grau tem que ter sempre dois resultados. Então, x1 é igual a 0 e o outro x é igual a 6, tá? E nesse aqui, quando falta o B, então x sempre vai ser mais ou menos raiz de algum número. No caso aqui, deu uma fração, raiz de 3 sobre 2. Então, mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, gente? Então, primeiro a gente vê a incompleta. Logo depois nós vamos ver como resolver a equação do segundo grau completa. Beleza, galera? Então, vamos preenchendo aí a pochila conforme a gente foi resolvendo aqui no quadro, tá? E já vamos fazendo alguns exercícios lá que a gente vai corrigindo na sequência. Beleza, galera? Até a próxima! Beleza, galera!